O que é a paleontologia? Ok, a paleontologia é o estudo de toda a vida, basicamente é a história da vida no planeta, e isso inclui dinossauros, mamuts e tudo e mais engraçado que aparece no Parque Jurássico, e pode chegar mesmo à parte da paleontropologia, que é o estudo da evolução do ser humano, que é uma coisa que normalmente o paleontólogo não faz muito, deixa isso mesmo para os antropólogos, ou para mesmo arqueólogos, ou neste caso paleontropólogos, mas um paleontólogo também pode se meter nisso. É a forma de ver o homem não como uma espécie à parte, mas como um animal. Essa disciplina procura, assim a traço grosso, a origem, não é? Onde é que o homem divergiu? Basicamente, os passos evolutivos que nós tivemos lá para chegar onde estamos hoje, é basicamente isso. E a esse nível, o que é que se sabe hoje que não se sabia há uns anos? Houve grandes evoluções? Primeiro, muita hibridização. Há uma teoria muito engraçada que é, os neandertais morreram por muitas coisas, mas, sendo nós a causa, nós não os matámos propriamente tipo guerra. Nós, basicamente, copulámos até eles pararem de existir, o que é incrível. Então foi uma batalha de géneros. Já, basicamente, o que o nosso genoma diz, e o genoma do neandertal diz, é que nós, homo sapiens, copulámos tanto o homo neandertal em Assis, que eles se extinguiram. Quem diria? Quando pensamos na cólpula, nunca associamos a extinção. Essa é uma forma muito sábia de extinguir o outro. Aparentemente, há mais de uma maneira de fazer genocídio. Ou seja, o homo sapiens é o primeiro genocida. Bom, primeiro genocida, primata, vamos assim dizer. Porque, por exemplo, no que toca às extinções causadas por um único organismo, por exemplo, uma das primeiras extinções foi causada literalmente por tudo o que dá oxigênio, ou seja, organismos autotróficos. A primeira grande extinção ocorreu por causa disso, porque no momento em que começámos a ter estes seres que conseguem criar oxigênio a partir de óxido de carbono, todos os organismos que existiam lá, quase todos morreram. E aqueles que restaram é aquilo que deu origem aos fungos, a nós. Mas, basicamente, não cria oxigênio. Por exemplo, as flores. Estava a falar aqui há uns dias com um amigo meu, basicamente, nós achamos que as flores foi a causa da extinção de alguns dinossauros. Porque as flores surgiram a meio do Cretáceo, ou seja, vamos dizer, 125 milhões de anos atrás, e nós temos muitos grupos de dinossauros herbívoros que morreram nessa altura. Portanto, tu só tinhas plantas sem flor, musgos por todo lado. Por vezes as plantas também evoluíram de uma forma espetacular, souberam adaptar-se. Esta multiplicação de cores para atraírem insetos e, por vezes, associamos a planta, não estou a pensar em árvores, mas uma plantinha qualquer como algo frágil. Mas, de facto, ela consegue quebrar até as estruturas mais robustas do homem. Leva tempo. A planta está sempre à espera de uma brecha. Na minha opinião, toda a ideia de romantizar ou de fragilizar a natureza, para mim, é uma coisa que não gosto. Não gosto de associar a natureza como algo frágil, porque, acredito em mim quando eu digo isto, depois de nós, seres humanos, irmos embora deste planeta de uma maneira ou de outra, a natureza ainda vai continuar. Essa é a verdade. Podem vir agora com tudo e mais alguma coisa. Eu, como paleontólogo, que estudo literalmente extinções em massa e como os organismos evoluíram, posso dizer, quando morrermos, morrermos. E a natureza vai continuar. Eu, se calhar, estou a tirar-me para fora de pé. Mas, para um leigo, esta dinâmica de extinção de muitas espécies, de repente há um afunilamento e há espécies que, antes, não eram as protagonistas, mas ganham ali uma janela de tempo em que tens características ótimas para prosperarem. E esta dinâmica quer-me parecer que é muito semelhante àquilo que vemos na economia global. Há muita coisa, muitas espécies, muitos negócios e, de repente, mudam as condições, há falências por todo o lado e aquelas espécies que, antes, eram vistas como outsiders, começam a prosperar. Foi o que aconteceu com os mamíferos, de alguma forma. Sim, mas eu, por acaso, eu gosto imenso de ver os paralelos que nós, seres humanos, criamos na cultura. Cultura, ou seja, tudo que seja social e economia é uma ciência social. Eu vejo tanto de natureza que há de paralelo com a cultura e, por aí, a economia é uma coisa delas. Ora, por exemplo, esta situação do Covid. O Covid foi uma extinção em massa e agora nós estamos a ver novos negócios e novas formas de adaptação dessas empresas ou de maneiras das pessoas e mesmo da sociedade. Conseguir continuar com a sua existência, agora com a situação do Covid, aquilo que antes era feito já não é possível e nós vemos, por exemplo, toda a gente a ser afetada de maneira ou de outra. Mas o mais importante é que nós estamos a continuar a persistir. Nós estamos a continuar a encontrar formas novas. Esta... Eu tenho a sensação... Opá, isto agora vou-me tirar um bocado fora da paleontologia, mas esta ideia de o ser humano é uma coisa má, é uma coisa frágil, é uma coisa burra, é uma coisa que não se consegue adaptar. Para mim, é uma coisa que eu abomino. O ser humano e a natureza são talvez as coisas mais resilientes e as mais adaptáveis que nós conseguimos que existem, até agora. Venham os alienos. Tu, tu, a escala tempo para uma pessoa dita normal é completamente diferente para um paleontólogo. Tu se calhar pensas sempre em milhões de anos, nunca pensas uma janela de tempo de um século. Vivemos num tempo cada vez mais veloz. Vivemos o caso com a pandemia. Um ano é suficiente para mudar tudo. Mas para um paleontólogo não mede anos, não separa os animais por anos. Literalmente se paro mesmo por idades geológicas. Tem sempre, pelo menos, uns quantos milhões de anos. Como é que um paleontólogo, isto aqui é cruzar a tua área e como estás no mundo. A paleontologia, tal como outras áreas, é algo ali cerçado no passado. Precisa de um repouso até. E o mundo é cada vez mais veloz. Parece que são duas coisas em contramão. Tu estás virado para o passado e o mundo está virado para um futuro que pode, eventualmente, nem sequer existir. Sentes estas forças antagónicas ou és imune a esta velocidade? E esta velocidade, se calhar para algumas profissões, é mais manifesta de ter de produzir a toda a hora, a todo o segundo. E as janelas de tempo são cada vez mais curtas. Utilizando outra vez este palavreado da economia. As janelas entre produção e o escoamento do produto são cada vez mais curtas. Há profissões, tal como a paleontologia, a arqueologia, a antropologia, a literatura. Move-se num tempo que parece que já não existe. É um tempo lento. Até para criar as relações, tu precisas... Deixa lá ver o que é que eu tenho aqui. Bom, a nível profissional, pelo menos o que eu posso dizer aqui em Portugal, é que Portugal está finalmente a começar a avançar com a paleontologia. Porque, bom, nós tivemos uns pontos contratempos nos anos de 60 e 80. Tivemos também alguns problemas com a crise económica de 2007. E também há sempre aquele fator que é o pouco interesse público. Mas esse interesse, felizmente, mesmo com a pandemia, nós temos estado num aumento de interesse. Nós já chegámos ao ponto que estamos a começar finalmente a criar projetos com capacidade financeira independente. Ou seja, são eles que conseguem arranjar o dinheiro de paleontologia cá em Portugal. Pronto, continua a ser um passo lento, mas é melhor do que não termos absolutamente nada. E Portugal, já que é um país... A paleontologia é rico. Nós temos pessoas muito boas e muito capazes. Nós temos bastantes ligações no estrangeiro que querem vir cá estudar. E tudo o que falta normalmente é ou mão de obra ou financiamento. Como é que é um dia típico de um paleontólogo em Portugal? Primeiro, se tu fores um preparador, que é aquilo que eu fiz durante um ano para a minha tese, é acordares, ires para o laboratório, pegares no mini martelo pneumático e começares a retirar a rocha até encontrares osso. E quando encontras osso, tu acalmas-te, pensas que não partiste nada, aquilo que partiste, colaste-te, e começas a consolidar com muitos químicos e começas a trabalhar delicadamente com canetas de tungstênio, com outros materiais que conseguem retirar o sedimento, até... É quase como escultura. Só que eu não faço a mínima ideia do que está ali. Mas o segundo que encontrar, eu tenho que trabalhar com aquilo que está lá e danificar o mínimo possível. Vou sempre danificar, mas é sempre o mínimo possível. E tenho que ter sempre aquela calma, aquela paciência de se partir, pegas, arranjas as pinças para meter, se forem fragmentos, cola. Daquelas colas mesmo fortes, tipo, cola os dois dedos durante o dia. Agora, se for mesmo trabalho de investigação, muitas vezes é ficares em casa a procurar bibliografia, ou então ires a museus, ou a sítios com coleções, e fazeres um monte de coisas como, por exemplo, dados que envolvam, como é que se chama, morfométricos, ou seja, ver as medidas e as proporções dos ossos, ou fazer mesmo modelos 3D. Trabalhar muito com softwares de filogenia, que é basicamente ver como é que os animais ou os organismos ficam na árvore da vida, isso só por si é uma complicação, meu Deus. Vendo fora, há de haver uma espécie de árvore da vida na qual faltam alguns frutos, ou há lacunas. Não sempre falta. Não sempre falta. Porque assim não é, por exemplo, focas. Vou dar este exemplo. As focas são um grupo de animal que começaram a existir, vou dizer, há 30 milhões de anos atrás. Posso estar enganado, porque estou a pensar assim, por alto, não sei todas as referências, 30 milhões de anos atrás. Mas nós sabemos muito pouco da evolução delas. Porquê? Porque elas são animais marinhos que, ou elas são mortas por tubarões que estão na água, e todo esse material pode estar ainda abaixo de água, ou porque morreram num local onde simplesmente não se fossiliza. E isso acontece para muitos animais, por exemplo, primatas. Os primatas vivem em florestas, normalmente, tropicais. Um sítio tropical é horrível para fossilizares. Nós temos muito pouco material de locais no passado que eram florestas tropicais, porque são sítios horríveis para deixares lá os seus ossos. É por essa razão que Portugal é rico em fósseis? Por ter um terreno propício a... Só para dar uma ideia, normalmente o português pensa em dinossauros e é a Lourinhã. A Lourinhã, no Jurássico, vamos dizer, 150 milhões de anos atrás, nós estávamos ainda ligados quase à América por costa, por litoral mesmo, por água pouco profunda, tu conseguias andar a pé até o outro lado. Estávamos na fase da Pangeia? A gente nos passou da fase da Pangeia. O Oceano Atlântico estava a abrir. Acho que o único oceano que não precisou de ser criado, ou o mais antigo, que continua a ser o Pacífico. Mas basicamente, tipo, um ambiente de praia, um ambiente que seja perto de água, ou um ambiente seco, tipo gruta, é fantástico para preservar os teus ossos. Um ambiente ácido, tipo uma floresta tropical, um ambiente de tares baixa de água, no oceano, nunca iremos saber se aquilo se vai levantar ou não, se vai ser destruído por animais marinhos que estejam lá a comer, ou por tudo e mais alguma coisa. Obviamente nunca iremos encontrar. Ou daqui a 200 milhões de anos. O problema que está por detrás da origem do homem. Pensando naquela teoria que partiu de África, é um terreno complicadíssimo para arranjar fósseis. Isto é só uma vertente, que é, primeiro, ter fósseis. Tu encontrares um fóssil, já é raro. Encontrar um fóssil de uma criatura com ossos muito frágeis, ainda mais raro. Agora, temos aqui outra dinâmica que é, a África não é exatamente o local mais seguro para procurar material. Não estamos a contar só com, por exemplo, o fórum, estamos a também contar com outros problemas sociais e políticos, tipo de zonas de guerra. Olha, por exemplo, a zona, vou dizer, oriental da África, e isso inclui Iêmen e esses locais do Corno da África, seriam locais perfeitos para procurar fósseis. O problema é que essas regiões, primeiro, há certos povos que veem esses ossos como ossos demónios, por isso eles ativamente destroem. Estás a perceber? Ou seja, durante centenas de anos, eles foram destruindo material, porque a tradição diz, isto é ossos demónios, nós temos que destruir. E isto não é só da África. No Médio Oriente também é, certos espaços do Sudeste Asiático e daquelas ilhas em cima da Austrália. Tens de pensar, primeiro, já é raro encontrar um osso. Há sempre qualquer coisa que pode acontecer. Um animal pisar aquilo, uma tempestade destruir o material. E depois agora temos que contar com os fatores humanos. Às vezes encontras um na praia incrível, perfeito. Perto de uma rábida, pode cair uma pedra por cima. Noutras alturas, tu não podes ir procurar porque aquilo é terra de uma tribo que sabes que ativamente destrói o material. Há muita coisa que pode eventualmente estar perdida para sempre. E se calhar é mais flagrante na área da arqueologia. Um dos demónios da paleontologia. À medida que o homem avança... Estava aqui a tentar formular isto de forma mais ou menos certa. Como é que decidem que um sítio é próprio para escavação? Tem de haver um indício? Terem descoberto alguma coisa lá? E então, se há um osso aqui... Ou porque faz sentido encontrar alguma coisa lá? Tal como foi para aquele arqueólogo que descobriu Troia, por exemplo. Fazia sentido... O que é que motiva uma escavação? Normalmente escavações, pode acontecer alguém encontrar material que pode pensar que é um osso e nós vamos lá. Mas normalmente, fazes uma escavação assim, mais de rigor científico, primeiro, tens de ver num mapa geológico, naquelas cartas geológicas, onde é que há rochas sedimentares. Calcários, por exemplo, arnitos, também, em Portugal, que é normalmente onde eu encontro as fósseis. Por exemplo, em Portugal, quase toda a costa, desde o Solaveiro até o Algarve, todo, é rocha sedimentar. Tu podes encontrar lá material. rocha metamórfica é muito mais raro e é por isso que o Porto e o interior de Portugal quase não têm nenhum registro fóssil. Segundo, depois temos de ver uma coisa que, para mim, eu gosto muito de não prestar muita atenção a isso ou de ignorar, que é se local é propriedade privada ou não. Epá, se não me virem, não há problema. Mas, se encontrar realmente muito material ali, tenho que alertar os proprietários. Ainda não aconteceu, espero que nunca acontecer, mas terreno público, regra geral, podes, só que agora vem a parte da legislação. Em Portugal, no que toca a paleontologia, estamos obviamente atrás, mas não estou a dizer que os outros países à volta do mundo, tipo Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Canadá, também não têm as melhores regras. Mas, basicamente, em Portugal, por agora, só na zona de Lisboa e muito possivelmente em Leiria, ou pelo menos estão a tentar fazer com que Leiria também aconteça, é que tu tens que, literalmente pedir uma autorização, ter mesmo documento para fazer a escavação naquele local durante X tempo. E para te dar uma ideia, uma escavação de uma semana, date material para dois anos e meio, do laboratório, só do laboratório. Agora, imagina-me quando ouço escavações de três meses, tens material para dez anos. Estão a trabalhar com coisas demasiado frágeis? Não te esqueças. Uma coisa que o pessoal pensa sempre estereotipamente, tipo estereótipo, encontras sempre um fóssil completo, encontras tudo. Coisa mais rara possível. Sim, sim, sim. Eu conheço, eu conheço pessoas que deram nomes a espécies novas a partir de dentes, um milímetro, um milímetro. É muito raro encontrar um osso com um fóssil completo, um animal completo e há sempre uma parte que se perde. Falei com o Adelaide, intriga-me, exatamente isso que disseste. Alguém que, com base num osso diminuto, consegue perceber a espécie. Para um leigo é quase magia. Em paleontologia, agora o que tem acontecido para descrever espécies novas nem é tanto pelos ossos. Por exemplo, para animais que morreram recentemente, agora vou falar um bocado paleogenética, mas isso é uma coisa que eu posso abordar de seguida um bocado melhor, mas agora em paleogenética nós já temos tecnologia que dê para ver, ok, analisar o ADN que ainda está nos dentes estes animais ou nos ossos estes animais a extintos e ver o que é que nos está a escapar. Por exemplo, há dois anos descobriam que havia uma subespécie de mamute no Pacífico Sul dos Estados Unidos, ou seja, na zona de Califórnia e Oregon, que era uma espécie completamente à parte de tudo o resto. E depois, eles foram ver os fósseis desse material, foram recuperar-o e viram, ok, o ADN que nós temos, o que é que realmente faz deles diferentes? E o que é que encontram foi que número de vértebras diferentes, uma espessura no fémur diferente, umas formas dos dentes mais alargadas, opá, agora nós até temos tecnologia para vermos ADN antigo, para isso nós temos de ter material e ver, ok, isto é uma espécie nova ou é o mesmo animal e nós estivemos sempre a tratar com duas espécies diferentes este tempo todo. Tem aqui um livro, olha, por acaso, não sei se conheces, não sei se consegues ver. Contos imediatos com a humanidade, eu ainda não li esse. Quando se pensa ter descoberto um novo hominídeo, afinal é o mesmo, só que há ali um capítulo que fala da origem, da origem do homem, Há outra teoria, em vez de ter partido da África, partiu da Ásia? Primeiro, qualquer descoberto tem a ver com o ser humano, com a evolução do ser humano, tem de ser feita com muito cautela, qualquer coisa que venha de estabilizar aquilo que nós agora aceitamos como a história do ser humano ou ocorre muito bem ou tu és machado para o resto da vida. Sim, 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 sim. E é ter muito cuidado com aquelas coisas de raça, de espécie, a fala já mais de ética do que a própria paleontologia. Agora, os criacionistas, ou malta mais conservadora, ou malta mais, vamos dizer, eurosupremacistas, sim, gostam muito da ideia, já houve tentativas de falsificar material fóssil, ser humano, antigo, e dizer o ser humano originou na Europa. Quando, na verdade, todos nós sabemos que nós surgimos da África, nós temos dados de genoma, nós temos dados fósseis, nós temos material de caça, aqueles silex, tudo aponta para a África, mas, de vez em quando, há sempre alguém que diz, já, mas encontrei este ouço que é ainda mais antigo e é da Europa. Epá! Já antes de se ter descobertos primeiros dos antepassados do homem em África, já havia aquele empurrão para o ser humano surgir na Europa e somos os mais avançados, os europeus são os mais avançados. Essa também é a ideia de colonialismo ou dessas ideias, vamos dizer, racistas, infelizmente ainda perduram, os criacionistas infelizmente também têm ganho algum terreno nesta área. Opa! Há uma coisa que me irrita imenso que é o Google Scholar. Quando a malta diz eu fui ao Google, eu fui ao Wikipedia e é isto que diz X, Y e Z. Tu tens noção do que é que é procurar paleontologia, procurar os artigos mais recentes no Google Scholar e encontrar lá artigos criacionistas, vistos como artigos científicos sérios. Alguém que não percebe da área vai pensar não, porque eu li um artigo científico e ia dizer que a arca não era real, o dilúvio é real e os mamutos existiam connosco. Não é verdade. Mas eu vi no Google Scholar raio esparta Google, tinhas um único trabalho a fazer e falhaste. Uma coisa interessante, por acaso ninguém estava à espera deste revés da ciência nos últimos anos. Foi uma profecia que ninguém fez e realmente a ciência deu vários passos atrás nestes últimos 10 anos e agora com a pandemia parece que houve uma espécie de catalisador. Haste saber porquê? Já reparaste que nenhuma ciência, vamos dizer, ciência exata, porque eu gosto de separar entre ciência exata e ciência social ou ciência humana. Uma ciência exata, como por exemplo química, medicina, física, geologia, biologia, se tu não tiveres alguma coisa a ver que sirva diretamente para o ser humano, ou seja, medicamentos, nutrição, neste caso vacinas ou tecnologias para tornar a nossa vida eficiente, tu não vais receber nenhum vencimento, não vais receber nenhum benefício alimentário. A paleontologia muitas vezes recebe dinheiro ou recebe financiamento porque serve mais como entretenimento do que para estudo. Eu percebo o que estás a dizer, mas essa, vamos tocar num ninho de vespas. Estou a pensar no homem típico e como ele olha as coisas. É como encontrar a árvore destes enganos todos. Em vez de ser a árvore da vida é a árvore dos enganos. Pensando o olhar do homem contemporâneo há este olhar que é desprezar a teoria e engrandecer a prática. É outra forma de dizer aquilo que estás a dizer. Queremos algo palpável, algo vendável o mais rapidamente possível. E a teoria em princípio não dá isso pelo menos ao início. A ciência está cheia de casos em que a teoria facilmente desdobra-se e dá vários produtos vendáveis e lucro. Provavelmente uma das ciências mais capaz disso é a cosmologia. Pensando até em Einstein, por exemplo, aos olhos de hoje Einstein provavelmente não teria existido. À partida tudo o que ele fez não é vendável. Não há nenhum produto nas formas que ele pensou. Seja na gravitação, seja... Depois, as aplicações é que vai-se desdobrando em coisas mais finitas. É uma sequência de eventos. Esta reação do homem contemporâneo à ciência se calhar partiu da própria ciência. Se olhar para a física atualmente, já não há ninguém com a estrutura de Einstein. Este tipo de entendimento de vamos fazer uma coisa e eu não sei para que é que isto serve, mas vamos por aqui. Não só porque tem piada. Essa postura desapareceu da ciência. Esse tipo de ciência utilitarista só tem um fim e não tem infinitos fins. Muitas vezes nem sequer tem propósito no final. Sim, no máximo desemboca num ou dois produtos. Ao contrário destas ideias grandes, dá-me linhadas e linhadas e linhadas de filhos. É uma coisa que reparo não só na ciência como na sociedade. Tu já não fazes coisas porque... Olha, tem piada. Tu tens de fazer coisas para um fim e é um fim que tem de ser servir para outro fim e outro fim e outro fim mas num propósito. Esse é o sentimento que perpassa toda a sociedade. Ou seja, a sociedade dita a franja mais científica ou seja, a franja, por exemplo, até da arte. É preciso que aquilo dê frutos e o fruto é o dinheiro. E se reparares, os filmes atualmente têm todos mais ou menos a mesma duração, os livros têm todos mais ou menos o mesmo tamanho. Ou seja, parece que o ser humano, sei lá, durante os séculos em que teve aqui experimentar coisas, tentou tudo. Coisas grandes, coisas pequenas, coisas estapafúrdias, coisas bizarras. Mas agora chegámos um fim em que só podemos usar determinadas coisas porque é segundo os mandamentos do algoritmo. Isto gera mais vendas e então vamos apenas por isto. Vamos mesmo ir pelo rabbit hole. Estou a adorar porque eu podia dizer tanta coisa. E desperdiçámos esses caminhos todos. Desperdiçámos esses caminhos. Tudo está a dizer é 100% verdade e há outra coisa. Já reparaste que agora há menos filmes tanto em quantidade como em qualidade? Aí vamos tocar noutra coisa. Eu não sei se és muito... Eu acho que no universo dos filmes também dá para ver mas acho que ainda é mais manifesto no universo dos jogos. se reparares nos últimos dois ou três anos o que é que tem surgido? É só remakes. Não surge mais nada. Remakes, remakes. Tivemos o Among Us e era uma porcaria. Essa cena é tipo... Olha, por exemplo e agora falo-me um bocado pessoalmente. Eu já pensei... Isto é um bocado à parte. Eu tenho aqui planos no meu PC para um jogo gozar para fazer sátira Portugal da sociedade portuguesa e tudo que seja Portugal que se chama Tugamons que é basicamente exatamente aquilo que parece que é Pokémon e Portugal. uma pasta só que há um problema. Eu não sou muito bom a mexer em código nem computadores e da última vez tentei fazer isso destruí um PC inteiro. Não salvou nada. Mas por exemplo até mesmo um bom exemplo daquilo que estavas a dizer é agora o Discovery Channel e o National Geographic. tu tantos vias aquilo para os comentários animais e para tudo alguma coisa. Sabes o que é que tu vês agora nesta geográfica? Vês reality shows. Quando você tem um acidente de avião com fugir da prisão e com ganhar dinheiro a pescar ou se vive na altura sozinha. É reality shows. É reality shows. E também há outra coisa que pelo menos eu gosto de fazer. Há o cidadão comum e há o investigador. E uma coisa que o investigador percebe talvez um bocadinho melhor do que a pessoa comum é a diferença entre o método científico e a ciência. Porque o método científico para mim é um caminho que pode abrir muitas portas mas agora a pessoa comum pensa na ciência como algo empírico. Quando dizem que um especialista diz que amanhã vai haver uma trovada e foi causada pelo aquecimento global e isto que não estou dizendo mal aquecimento global mas amanhã vai haver um vulcão entrar em erupção e vai ser culpa do ser humano porque é a ciência porque ela é especialista eu penso tu não és um padre tu podes perceber muito da coisa mas não posso simplesmente dizer que amanhã vai entrar uma inupção porque uma pessoa pode ter um copo de plástico para o chão essa é a verdade só que as pessoas dizem mas ela é especialista mas ela é médica mas ela é doutora e até os melhores se enganam o método científico quer dizer quando estás errado erramos no que é que erramos? Como a ciência está representada nos meios de comunicação tanto esses especialistas ou especialistas entre aspas tanto os jornalistas o jornalista típico aborda a ciência é uma forma como é que eu ia dizer quase um taberneiro o rigor é zero eu não estou a falar das minudências estou a falar de coisas gerais dizer que 7,4 na escala de Richter e depois dizer que é intensidade coisas assim desse género coisas básicas eles já treinaram muito nesta cena sabem que o que a pessoa comum está demasiado ocupada para se lembrar das coisas a nossa memória continua a ser pois esse grão que define o ser humano atualmente é a falta de memória seja a falta de memória individual quer coletiva devido à vertigem a que estamos sujeitos tudo passa a uma velocidade absurda quer por nossa vontade quer pela vontade das coisas do mundo dos negócios daquilo a que estamos sujeitos e depois isso produz em nós uma espécie de amnésia coletiva contudo é uma disposição que não é muito agradável seja para ti enquanto paleontólogo seja alguém que queira analisar o mundo tu para perceberes onde estás filósofo para pensar nas coisas como deve ser deve conseguir esticar as pernas um no passado e a outra no futuro para se centrar no presente não me parece que o ser humano atual consiga fazer isso porque está tão embranhado no agora e o agora que é sempre mutável não consegue criar relações é isso que a memória faz e é por isso que provavelmente é tão porque ninguém estava à espera de que a ciência perdesse a estas duas como é que eu ia dizer manifestações àquilo que tu disseste o que acontece também por exemplo com a poesia há uma espécie de aura que protege aquele que diz que é cientista que pode ser ou pode não ser e é por isso que se agarram esses estatutos o mesmo acontece com alguém que diz que é poeta apesar de não ser parece que ganha uma aura à volta dele é cada vez mais difícil encontrar um documentário e eu aqui não quero parecer um velho do Resteu não estou a dizer totalmente sei lá profundo que consiga dar algo a um específico não é isso que eu estou a dizer mas o documentário atual quando não é aquilo que estás a dizer um reality show foge ali para a arena do espetáculo tirando aqueles mais bizarros dos alienígenas e isso estou a descartar isso um documentário sei lá sobre o sobre o Império Romano como a história parece que não é suficientemente espetacular então adiciona-se uma parte do espetáculo o documentário perde o seu efeito enquanto tal passa a ser uma série e isto faz-me uma certa confusão e isto é curioso porque há cada vez mais documentários seja na Netflix seja onde for mas depois o verdadeiro documentário para uma pessoa comum aprender um bocadinho que seja sobre um determinado assunto isso já não existe porque aquela informação está atropada atropada pelas luzes do espetáculo um bom exemplo que eu te posso dar pelo menos envolvendo-me na minha área é a última vez que houve um bom documentário sobre nem paleontologia em geral de dinossauros quando é que foi a última vez lembras-te da série Caminhando com os Dinossauros de 1999 continua a ser melhor e bem feita apesar de estar completamente desatualizado em tanta coisa e ter erros continua a ser melhor e aquilo que estavas a dizer agora tipo de haver mais comentários e assim há também outro por exemplo há um serviço de streaming que eu ainda me estou subscrito porque money mas há um serviço de streaming chamado Curiosity Stream e eles são dedicados a fazer esse tipo de comentários que envolvem mais dinossauros envolvem mais coisas de ciência eu adoraria fazer enquanto paleontólogo uma boa série ou podia até ser só um episódio uma boa série ou um episódio sobre pré-história e vida e vida na terra se me dissessem tens aqui um orçamento para nove episódios eu conseguia fazer conseguia fazer de maneira que ok desce esse espetáculo às pessoas porque também tens de descativar mas sem perder o fulcral e o que é factual é impossível fazer os dois o problema é que é difícil mas não é impossível por exemplo agora estás a falar disso de séries eu também eu não vejo tanto streaming nem tanta televisão nem consumo tanto esse vamos chamar mídia tradicional por exemplo eu agora escapando também um bocado para a mitologia já falei daqui o curiosity stream eu sou um grande fã de ARGs sabes o que é que é um ARG traduzir para português é jogo de realidade alternativa e há muito disso no YouTube que é basicamente é muito virado para o género do horror e thriller e crime mas é basicamente uma história interativa é uma história que envolve tu o espectador de saberes criptografia de saberes fazer o download num vídeo e ouvires ao contrário e escreves e de fazeres trabalho detectivo também um bocado que eu faço como paleontólogo do YouTube eu adoro por exemplo ver canais de história ou youtubers de história que falem sobre história que tu não ouves tradicionalmente por exemplo há um que eu vejo que é mais bibliografia de personagens históricas que se chama Absolute Mad Lads que é este homem que vai procurar as personagens mais incríveis mais bizarras da história e conta a história da vida delas do início ao fim tu tens cada coisa eu ouvi cada personagem que nunca estava à espera cada coisa surreal de um ser humano ou de um orangotango sim há um episódio só de um orangotango que lhe chamaram o Dini Peludo o que não encontras na televisão ou num serviço de streaming há alguns na net nem que seja num formato de um blog e eu tento muitas vezes ir por aí eu percebo o que estás a dizer a internet é realmente um oceano de informação mas comparando a internet por exemplo com uma biblioteca a não ser que tu próprio já tenhas uma espécie de crivo e consigas separar o trigo do joio causas o risco de ir pelo caminho da merda por muitos rabbit holes e já me aconteceu isto sei que é verdade isto também e depois consegues jogar ali entre as balizas agora quando não tens nada a que te agarrar pegas em qualquer coisa é muito sedutor o gajo sabe falar e de repente olha agarra esta teoria sabes qual é o meu melhor conceito para isso da internet e de bibliotecas os investigadores pelo menos na minha área estão sempre dispostos a responder as coisas por e-mail ou falarmos é mandar um e-mail e perguntar olha por acaso percebes este assunto podes-me explicar às vezes aquela conexão humana é aquilo que falha às vezes a coisa mais simples que é mandar um e-mail e esperar para uma resposta é aquilo que mais falha já reparaste que é mais fácil procurares no wikipedia ou no google a resposta para alguma coisa do que saberes que ok esta é a pessoa que escreveu isto quero-lhe mandar um e-mail para ver o que é que ela diz ou responde a informações que não está apesar de parecerem fenómenos semelhantes os destinos são dispares tu quando vais à wikipedia consegues capturar qualquer coisa e de uma forma ou outra o que nós queremos hoje é nos sentirmos superiores com uma determinada informação só que quando vais para o capítulo da verdadeira ciência pode dar-se o caso a solução não é a solução mas a informação que obtens ainda te deixa mais desnorteado o homem atual não gosta disso não gosta de de se sentir que recuou isso explica o florescimento destas novas da terra plana por exemplo e isso são totalmente malucas diz diz quer ser bem engraçada nós conseguimos antes dizem que os dinossauros não existiam agora evoluíram para dizer que as aves não existem epá isso é mais complicado melhor ainda lembras-te do vulcão de La Palma acredito explicar pessoas que negam que o vulcão existe começas a pensar isto é sério ou é mosaico aí estamos a falar de outro fenómeno que é o fenómeno da estupidez e como nos últimos anos parece que se transcendeu tu não consegues falar com um estúpido ele fala outra língua qual é o argumento que essas pessoas dizem a desfavor dos pássaros o que é que eles dizem basicamente isto é dos pássaros mas é mais para pomos e gaivotas basicamente dizem que são drones do governo para espiar as pessoas depois perguntam sempre alguma vez viste o ninho de um pombo e eu vai ao Google é que se tu acreditas nisso depois nada faz sentido se não acreditas na existência das gaivotas no que é que acreditas? é a plana é complicadíssimo tu conseguires conversar com esse tipo de pessoas as leis até físicas não fazem sentido para eles é muito complicado isto agora é um bocado mais virado também acho que é filosofia vou dizer que é filosofia eu nunca fui muito bom nisso filosofia em português mas eu uma vez estava a ouvir alguém a falar sobre como passámos de ironia para pós-ironia para aquilo que agora é meta-ironia basicamente tens a ironia que é a pessoa por exemplo vamos dizer aqui uma coisa ridícula eu quero comer bebês sabes que é irónico sabes que é uma piada a pós-ironia que se querem ela tem razão nós vamos comer bebês e depois a meta-ironia é será que ele está a falar a sério ou está a brincar será que ele quer mesmo fazer isto e vai mesmo seguir em frente isso dava para horas tive aqui uma conversa com um escritor e foi professor semiótica tivemos a falar nos vários domínios da linguagem há o domínio literal o metafórico depois há o semiótico meta-textual e depois há um quarto que é o jogo que foi dito por um filósofo chamado Wittgenstein parece-me que o homem atual está apenas no primeiro domínio no domínio do literal e mesmo aquilo que estás a dizer da linguagem meta que se vê muito por exemplo no cinema e até na comédia falando na comédia é uma comédia sobre a comédia mas essa comédia sobre a comédia é uma comédia coxa quer-me parecer que parte de um fundo de medo tem medo de abordar o tema então recorre a um estratagema há uma padronização nessa análise da comédia a comédia sobre a comédia torna-se padronizada há aqui um contrasenso numa primeira leitura pensaríamos é uma forma mais elevada de fazer comédia mas na prática revela-se o contrário é apenas uma forma mais preguiçosa de fazer comédia eu acho que tem que ver com a reputação há aqui uma tendência e isso vê-se muito no Twitter toda a gente procura a forma de parecer superior em relação aos outros cada um agarra-se a várias fórmulas a fórmula da ironia ou da metacomédia agarrando-se à política o homem contemporâneo nisso é muito expedito a velocidade atual não permite esse tipo de registros papá eu não tenho Twitter eu tenho muito poucas redes sociais eu tento ser mais discreto entre aspas possível mas uma coisa que eu penso sempre qual a porcentagem de influência que um algoritmo deve ter nisto qual a porcentagem do algoritmo na estupidez humana uma coisa que gosto de pensar por exemplo será que o algoritmo beneficia será que quem fez o algoritmo beneficia de a malta ser estúpida dito dessa forma não sei responder mas há de beneficiar há um livro chamado tem por acaso vem aqui a era do capitalismo da vigilância em que ela trata trata exatamente estas questões pega nas grandes empresas o Facebook a Google a Apple a Amazon não sei se é mais alguma outra coisa que eu também eu não sei se já reparaste já viste a mudança que houve entre saber que o Facebook e o Snapchat e o Instagram eram redes sociais era uma coisa à parte de uma empresa e ainda hoje não conseguimos ver o Facebook e o Instagram como empresas como multinacionais como powerhouses mesmo elas são empresas que vivem de nós são empresas que vivem de nós e há muita gente que ainda não se apercebeu disso qual é o principal objetivo de uma empresa é ter o máximo cliente disponível para ter o máximo lucro disponível é das questões mais exigentes seja de agora seja nos próximos anos essa questão como é que lidamos com as redes sociais e quais são as implicações disto tudo a nível de algoritmo num capítulo da arte parece-me que tem um efeito bastante danoso ao afunilar as pessoas à volta de 3, 4 temas dos trends enquanto comediante se tu quiseres fazer uma piada que nada tenha que ver com os temas do dia ninguém te vai ouvir ninguém te vai ouvir isso como traditório uma cena é seres uma completa becla outra coisa é dar uma perspectiva nova sobre uma coisa que se está a passar e bom se aquilo que faz mais lucro vamos por exemplo dizer para o YouTube é a opinião X vamos tentar tudo para calar a opinião Y já vi o que aconteceu por exemplo se não formos para ir para controvérsias muito grandes se calhar vamos esta coisa do Carl Rittenhouse esse nome assim não me diz nada é foi aquilo de um problema de tiroteio ou uma cena assim nos Estados Unidos na pisaria não não opa pronto outra opa então deixa-me dar-te outro exemplo menos controverso isto foi uma coisa que por acaso indiretamente fiquei mais ou menos envolvido porque começou no Reddit e propagou-se para o YouTube porque há uns anos atrás o algoritmo do YouTube começou a promover os títulos de certos vídeos que era o MyWebcamVideo qualquer coisa com uma data e basicamente o que o Reddit e o 4chan descobriram e eu na altura estava no Reddit a ler o que estava a passar é que isto eram vídeos de grupos de pedófilos que metiam no YouTube que não era passar pelo algoritmo porque conseguiam fazer bypass ao algoritmo e metiam estes vídeos alguns deles nojentos digo-te já porque eu vi coisas perturbantes no YouTube muitas vezes vão fazer um palavrão ou meter uma música durante 15 segundos o que é que acontece houve pessoas que exporam pessoas influencers que decidiram expor sabes o que é que aconteceu aos influencers copyright strike no canal alguns canais foram totalmente abaixo o que é que o YouTube fez apagou os vídeos mas calou também quem começou a falar sobre esses vídeos porque fica mal para a empresa dizer que durante muito tempo não souberam que esses vídeos existiam já é impossível disfarçar esse sentimento de que para dar um exemplo não sei se é o mais certo mas esta noção de serem quase um país à parte aquilo que aconteceu com o Trump foi eliminado de todas as redes sociais podes dizer achei bem achei mal só pensar nesta ideia de que há redes sociais que conseguem estar acima do presidente dos Estados Unidos que fazem as suas regras é como se fosse um país à parte é um bocado assustador melhor é que ele podia criar sua própria rede social mas os deuses da internet dizem não não te vão usar os servidores para fazer isso não é que ele já não exista o problema é que online que é onde a maior parte do pessoal agora tem a atenção toda a gente pensa que o Trump ia destruir o mundo então em 2021 quase em 2022 nunca mais sabemos dele não foi o fim do mundo não sei se acompanhaste o Trump é aquele exemplo mais visível em que oferece menos dúvidas para mim não se tirava o Trump das redes sociais mas isso ele é o caso mais mais flagrante e depois o critério foi começando a ficar diluído começou-se a banir a torto e a direito figuras bastava ir um bocadinho contra o Facebook ou contra o Instagram ou esta figura que é perturbadora o critério da figura perturbadora começou a alargar-se e dava já para tudo queres saber porquê? porque agora a internet é o status quo o que é suposto ir contra o status quo o problema é que tu tantos quando tinhas uma contracultura tu não a apagavas podias ignorá-la mas não conseguias agora estás na internet tu consegues controlar tu consegues calar quem vem-te a ser tu podes cancelar uma contracultura antes de ela sequer nascer e agora por exemplo há agora empresas ou pelo menos há agora grupos que são alt-tech que é basicamente vamos para tecnologias alternativas por exemplo em vez de usarem Google usam DuckDuckGo em vez de usarem Facebook isto usam outras alternativas que pronto nunca irão ter o poder que o Facebook e o Instagram têm mas é aquele nichozinho que no futuro talvez venha a sobreviver ou a suplantar aquilo que nós temos agora porque o Facebook na internet não é uma coisa que um geek ou um puto que um gênio consiga perceber agora é o que toda a gente os nossos avós os nossos tios os nossos pais os filhos de alguém que sabem usar e vão todos para sempre ao mesmo sítio provavelmente nunca houve corporações tão poderosas como estas que a gente há pouco falou um gajo qualquer que tenha um projeto no YouTube ou nas redes sociais de repente de um momento para o outro as redes sociais decidem que tu não cumpres os critérios e todo o teu trabalho desenvolveste durante anos desaparece isso acontece constantemente no YouTube basta apenas por exemplo uma coisa vamos dizer que uma coisa controversa acontece e que há vídeos no YouTube que são completamente indiferencivos a falar sobre uma coisa parecida com isso copyright strike o teu canal vai abaixo temos pena eles criam regras ao longo do caminho fica cada vez mais restrito fica cada vez mais difícil até seres criativo na net eu na minha altura eu quando eu era puto eu ia ao underground que era um site de flash de animações flash ia ao YouTube para ver filthy frank ia ver muitas coisas criativas criatividade agora é mandada por um algoritmo eu não sei como é que é o YouTube mas pensando numa plataforma como a Twitch não sei se conheces a Twitch tem os seus próprios problemas é que a Twitch nisto acho que ainda consegue ser pior certas palavras são proibidas independentemente do contexto emojis também pessoas que cometem coisas muito graves no meio de um stream podem ser desculpadas porque têm contatos com sites moderadores mas outra leva um banido durante 40 anos ou até ao fim do tempo eu também estou lindado à conta disso tu estás sempre a uma palavra é ridículo estás sempre a uma palavra disto de tudo acabar do outro lado normalmente não é uma pessoa é um algoritmo pensar entre aspas naquilo que tu fizeste e voltamos àquilo que há pouco estávamos a dizer estagnação ironia seja a metáfora seja a meta abordagem de determinada coisa é impossível uma coisa que eu tenho reparado já agora só para clarificar não sou criador de conteúdo eu apenas sou um gajo qualquer na net por exemplo eu não sou criador de conteúdo no YouTube por uma razão eu não sei editar vídeos eu não sei fazer nada disso já pensaste de ser uma espécie de paleontólogo YouTuber? eu já pensei mas o problema é que eu não sei editar nem trabalhar com vídeos e como eu já referi antes não sei trabalhar muito bem com computadores não sei eu sou muito ludático eu sei que há uma palavra que é mesmo para pessoas que não têm uma aversão com tecnologia apenas não sabem lidar bem é ludita acho que é uma coisa assim ludita pronto mas eu conheço pessoas que por exemplo tiveram um copyright strike no YouTube e eles falam de como foi o processo para tirar quando chegarem mesmo à pessoa a própria pessoa também é ignorante o próprio pessoa que está a trabalhar para o YouTube para arranjar estes problemas não sabe como arranjá-los e diz tratamos disso depois manualmente um dia quando há algo contratarem alguém melhor estava aqui a tentar fazer a distrinção entre mundo real e mundo virtual esse fenómeno acontece muito num mundo dito real nas áreas burocráticas esse fenómeno da máquina crescer tanto e as pessoas que lá estão já não percebem o tamanho do monstro são como figurantes quase um mundo ao mesmo tempo tão veloz mas ao mesmo tempo tão burocrático quando queres fazer alguma coisa realmente passas por vários níveis de burocracia para a zona de Lisboa no futuro de Leiria eu se quiser fazer uma escavação ou ter de fazer isto e aquilo eu preciso assinar papéis para que depois alguém vá assinar e se essa pessoa esquecei da oportunidade tenho que esperar mais duas semanas porque ela não vai trabalhar na sexta-feira a seguir e só assina os papéis à sexta-feira há muita coisa também a maneira como as pessoas se adaptam agora estou tentando voltar um pouco à paleontologia e à adaptação e à evolução mas olha por exemplo esta forma de estas tecnologias alternativas estas redes sociais alternativas surgirem como um nicho para estas pessoas agora vamos imaginar que acontece alguma coisa o Facebook é apanhado flagrante com a pior coisa possível não há maneira de salvar aquilo as pessoas vão todas ir para a alternativa que parece melhor por exemplo então estás a dizer que aconteceria uma espécie de fenómeno é uma eventualidade eu não digo que seja num futuro próximo num futuro daqui a 50 anos vai acontecer uma extinção em massa da mesma maneira que houve agora na economia com o Covid vai acontecer com redes sociais mas não achas que essas empresas estão como é que eu ia dizer está a pensar em termos de cadeia alimentar acho que estão fora da cadeia alimentar é quase como se fosse um homem na cadeia alimentar mas aí está um problema na lógica porque o perdador topo é sempre uma das coisas mais frágeis é sempre os primeiros a ir o perdador topo depende sempre de tudo que estiver cá em baixo se alguma coisa cá em baixo a base a fundação desaparecer ele é o primeiro a ser afetado sim isso realmente é verdade o que estás a dizer se as zebras perderem a relva o leão é o primeiro que morre facilmente ilustrado por exemplo com o crilo e a baleia azul pensar num bichinho tão pequenino ao lado do maior bicho de sempre realmente é verdade eu acho que estas empresas têm uma natureza diferente são estupidamente adaptáveis elas controlam a narrativa ao contrário qualquer um destes animais seja pensante ou não nenhum deles gera dono da sua narrativa e o Facebook e o Google são donos da narrativa podem fazer de conta que morrem e ressurgir mais à frente é como se as leis da física fossem imunes às leis da física à lei da gravidade é por isso que eu digo que tudo que seja grande na internet é quase tratado com um Deus porque é exatamente o que disseste as regras não se aplicam quando uma coisa como até as próprias regras da física ou as regras de conteúdo não se aplicam a alguma coisa é um Deus é a definição básica de um Deus é aquilo que consegue desafiar e ganhar as leis a alguma coisa provavelmente é a metamorfose daquela ideia um pouco mais antiga que Deus é o dinheiro isto também tem equivalências todas essas empresas são ricas até dizer chega eu saiba em todas as suas religiões há sempre maneiras de matar um Deus podemos pensar que pode ser por abandonar o capitalismo ou coisa assim então é muito simples olha por exemplo sabes qual é o maior medo agora para servidores e para a internet em geral não me digas que são as explosões solares continua a ser continua a ser no momento é porque agora alguém vai ter de me corrigir porque eu posso sair errado supostamente estes servidores não têm uma forma de backup uma forma de aviso para se desligar oito minutos antes do solar flare atingir a terra só que há um problema há quanto tempo é que isso não é testado há quantas vezes é que isso não é testado quantas vezes é que tu achas que esse programa pode existir mas como é tão pouco utilizado como ninguém está esperando que realmente aconteça que vai haver falhas na internet em todo o mundo de qualquer maneira porque nós estamos a perder uma coisa que ainda tecnicamente só tivemos o último contacto em 1900 e eu sei que foi há pouco tempo 1986 acho que houve alguma coisa nos Estados Unidos em que houve uns estritos que ficaram sem eletricidade durante 3 ou 4 meses eu posso estar enganado mas sei que foi relativamente há pouco tempo é já complicadíssimo imaginar um mundo sem internet falhar tudo meu Deus e ainda por cima uma coisa que eu odeio no ser humano atual é que nos tornamos tão complacentes nós agora somos o animal mais mimado mais domesticado sempre não é o cão não é a vaca não é a galinha não é o ser humano foi o primeiro animal de domesticar-se ele próprio e se calhar vai ser a razão porque nós vamos parar de existir os deuses destornados ou os deuses decapitados sejam eles simbólicos ou não havia uma diferença clara o homem sabia o seu lugar a relação está um bocado conturbada aquela dialética que havia entre escravo senhor está mais subtil o homem pensa que é dono do seu futuro Deus torna-se ainda mais Deus não estou a ver o homem sair daqui porque o homem tornou-se como tu estás a dizer e muito bem é inefensivo mas habitua-se este mundo complacente habitua-se este mundo almofadado está demasiado embaixado na sua própria imagem para o bem para o mal é o que nós somos agora voltando para aquilo que nos trouxe cá qual é o dinossauro mais espetacular descoberto em Portugal opa opa para mim o dinossauro mesmo português continua a ser o touro-vos-save que é o maior predador que a Europa já teve uma criatura podia chegar aos 8 metros de comprimento uma coisa que era o T-rex jurássico comparando com o T-rex o T-rex estamos a falar de dimensões? iria aos 12 13 metros de comprimento ok e este iria aos 8 e mesmo assim não é brincadeira nenhuma imaginar um bicho desses já solta falar um bicho mais de dinossauros e assim que está em Portugal só para terem uma ideia Portugal está nos 10 países do mundo com mais fósseis ou com maior com mais organismos descritos de todo o mundo nós estamos no top 10 nós estamos numa plateia em que fazemos rivalidade com os Estados Unidos com a China com o Canadá com o Reino Unido só para a malta pensar o quão Portugal é subestimado em paleontologia pelos portugueses para dar uma ideia aquele blocozinho de terra que faz a lourinha e peniche no distrito de Leire e de Lisboa tem tantos ou mais organismos identificados na época dos dinossauros como o de Rocky Mountains Colorado inteiro Colorado é quase tão grande ou maior que Portugal já pensaram nisso a densidade é uma coisa que tipo até eu até eu não sabia disso até ter entrado em mestrado por acaso estou cá a fazer em Portugal e tive muita sorte de mestrado abrir cá em Portugal há cada coisa em paleontologia que tu ficas de boca aberta e dá-te uma nova perspectiva primeiro não só do mundo como era antes do porquê que o mundo é agora e como estávamos a falar um bocado daquela fronteira entre trabalhar no passado e ver o futuro uma coisa engraçada que o meu orientador e o professor me explicou é que a natureza é uma coisa que toda a gente acha bonita acha bem romântica mas a verdade é que ela é cíclica é bem preguiçosa e é muito muito repetitiva só para dar um exemplo o planeta já passou por fases de extremo calor de extremo frio de forma quase cíclica os animais desenvolvem as mesmas características para realizar as mesmas tarefas mas em grupos de animais completamente diferentes tu nunca estarias à espera vou dar aqui uma informaçãozinha que nem muita gente sabe ultimamente tem vindo aquela conversa de que o planeta tem de atingir um máximo de 1.5 graus acima da média para a humanidade sobreviver para o planeta sobreviver é esta a propaganda se eu disser que depois da época dos dinossauros depois daquilo que normalmente as pessoas usam que foi a época mais quente do planeta o planeta teve de aguentar durante até 500 mil anos meio milhão de anos com uma temperatura média acima dos 10 graus como nós temos atualmente ou seja planeta quase tudo inundado a Antártida sem gelo mas estava cheio de florestas cheias de pinguins podiam chegar aos 2 metros de altura e ainda existia ah e melhor foi aqui que surgiu a maior cobra de sempre com 12 metros de comprimento uma cobra de 12 metros de comprimento viver em rios estuários na América do Sul com crocodilos podiam chegar a 8 metros e tartarugas cagados podiam chegar também aos 6 metros de comprimento e nós ainda estamos cá hoje e é uma coisa que o ser humano não tem muita perspetiva o ser humano esquece-se muito que nós viemos de uma época da idade do gelo a época mais fria registrada até agora foi que é o nós surgimos devia estar agora a falar 3 ou 4 horas seguidas sobre só um tema epá por exemplo sabias que até há 18 mil anos tu tinhas uma massa terrestre que unia o Reino Unido à Dinamarca que só foi inundado à coisa de 18 mil anos não, não sabia se chama-se Doggerland e a melhor cena é que desde o ano passado que agora têm feito prospeções marinhas subaquáticas em que encontram ossos de mamudos ossos de viados e estão a encontrar sabes o quê? indícios de civilização humana é a Antártida do Norte desculpa é a Atlântida do Norte eu agora estava a pensar na Antártida porque fiquei outra vez a pensar nos pinhos dos metros se recuarmos às epopeias antigas a Atlântida que é aquele se algum dia alguém descobrir a Atlântida não há acima disso a realidade do gelo pensamos muito nos dinossauros e já que estamos de dinossauros posso fazer uma paragem no Parque Jurássico mas nesta questão o que é que o Parque Jurássico estragou na relação da pessoa com o dinossauro? o que é que ele trouxe assim de errado e que tu tens de combater diariamente quase? primeiro se me convidarem muita gente gosta de me convidar para ver os filmes do Parque Jurássico e eu sou a pessoa que vai estar a corrigir o filme o tempo inteiro só para conste por exemplo só o T-Rex por exemplo os dinossauros grande parte deles não conseguia rugir mas aqui tem um facto engraçado sobre o T-Rex primeiro o T-Rex tinha talvez do melhor olfato e da melhor visão possível num animal aquilo foi feito para caçar e perseguir a presa o T-Rex não conseguia rugir provavelmente mas sabes o que é que ele tinha ainda pior? sabes quando os corcolilos fazem aquele barulho do sim imagina aí se eu tu ir ficado num T-Rex as nossas estimativas é que tu não conseguias ouvir um T-Rex mas conseguias senti-lo a chegar era um infrançom tão forte tu conseguias sentir na pele ele aproximar-se vamos atirar o homem para esse terreno o homem não conseguia ouvir o infrançom ao contrário de certos animais conseguia sentir na pele conseguia sentir um barulho tão forte uma vibração tão forte na pele tu sabias como é que um T-Rex saiba perto já pensaste nisso e mais aquele truque de ficares parado e ele não te observa não funciona no episódio anterior que estava aqui a brincar com outro comediante é a técnica que devemos utilizar caso encontremos um urso é fingir-nos de mortos e tivemos aqui a debater esta ideia porque primeiro só tens uma hipótese se tu falhas o fingimento estás lixado já estás no chão aprofundámos esta relação se o urso tiver demasiada fome eu acho que é daquele tipo de animais que passa a necrófago se as coisas correrem bem não tem necessidade de comer carne podre mas se as coisas tiverem a correr mal vão para aí sem problemas e eu parece-me curso é um animal desses e isso normalmente carne podre quem normalmente se aproveita disso são os herbívoros acredito ou não olha que há uma razão porque existe uma coisa que se chama galinheiros e porque é que o resto dos animais têm de ser mantidos longe deles porque ovos são uma excelente fonte de proteína e carne pintainhos há muitos vídeos que certas pessoas vegetarianas não iam gostar de ver de porcos e vacas a comerem porcos não me admira vacas a comerem e cavalos a comerem pintainhos isso não sabia agora as histórias de porcos já conheço algumas mais macabras de que um agricultor foi comido pelos próprios porcos 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 não é uma brincade nenhuma porcos são talvez os animais mais adaptáveis do mundo ao ponto que existem sabes quando primeiro porcos e javalis nos Estados Unidos e no Canadá são uma espécie invasora mais uma vez fora de pé não sei sempre existiram javalis em Portugal mas atualmente alentejo e algarve são uma espécie de peste mas há uma razão muito simples é que eles são extremamente adaptáveis eles começam-se a desenvolver muito rapidamente uma porca já consegue dar já consegue criar crias uma idade muito nova adaptam-se a qualquer situação eu soube de um caso em que aparentemente encontraram uma ilha subantártida com porcos e o que acontece foram ver os registros e alguns navegadores que andavam naquelas zonas tinham deixado os porcos porque foi aquilo que aconteceu no Havaí e aqueles porcos em vez de morrerem depois de terem comido todos os ovos e toda a vegetação eles adaptaram-se primeiro para ter pelo para aguentar o frio para nadarem e irem buscar peixe um porco pescador mas pensa subantártida que graças seria um porco com aquele pelame do mamute algo mesmo muito apeludo já já e a cena é o que é que agora fazemos com isto? nós podemos matar assim, de nada é uma boa experiência científica mas tipo porcos para mim é uma coisa que eu tenho mais medo de qualquer outro animal ok, também não convivo diariamente com porcos nós seres humanos já conseguimos domesticar muita coisa mas conseguimos sub-domesticar ou domesticar em meio muitos mais animais do que isso domesticação foi uma coisa que começámos lá em imenso tempo olha, só para dar um exemplo este ano encontramos finalmente provas de que o ser humano em certas ilhas do Pacífico tentava domesticar casuares sabes o que é que é um casuar esse não é estranho assim, de repente estás a ver aquele pássaro com azul parece uma avestruz e tem uma crista na cabeça faz parte daquelas aves muito grandes como é uma avestruz sim, assim estou a ver estou a ver nós conseguimos domesticar uma ilha ou duas conseguiu domesticá-los e essas pessoas desapareceram e os casuares voltaram a ser salvagens mas nós conseguimos domesticar isso nós já conseguimos domesticar elefantes já conseguimos domesticar avestruzes conseguimos domesticar um montão de animais por isso os dinossauros seriam domesticáveis? tendo a espécie o que eu posso dizer é que todos nós achamos que aqueles que deram origem às aves provavelmente sabiam a galinha não sei se é recente mas pelo menos se o POMEN se trima recentemente que muitos dinossauros se não todos têm penas é aquela coisa que estávamos a falar um bocado do mídia e do rigor o que se passa é que temos finalmente encontrado mais fósseis com dinossauros com penas temos que encontrar mais indícios de penas mas por exemplo olha o T-rex o que nós sabemos agora do T-rex e que tem sido um debate nos últimos anos é se o T-rex tinha penas ou não porque nós temos parentes do T-rex que ainda adulto tinham penas mas não encontramos provas de T-rex adultos com penas o que acontece o consenso atual é que primeiro uma cria T-rex não só vai ter penas à nascença como vai ter uma dieta muito diferente ao longo da vida até chegar a ser adulto e em adulto eles perdem as penas em T-rex macho e fêmea adulto perderia as penas é aquela coisa da pelagem da pelagem perder-se ao longo do tempo mas também é engraçado como por exemplo nós temos sempre a ideia dos dinossauros que os animais serem sempre grandes predadores ou animais muito pequenos mas onde é que estão os predadores médios o consenso é que os animais jovens os animais adolescentes desde grandes predadores ocupavam esse nicho ao longo da vida um T-rex passava de comer uma dieta A para uma dieta B para a dieta C qual era a esperança média de vida de um T-rex? uns 30 ou 40 anos apesar de ter animais por exemplo os pescou-se compridos podiam viver na boa 200 anos Tu disseste o tamanho deles adulto 12 metros por aí também o médio de um T-rex ainda adulto é de 12 a 13 metros Quanto tempo é que ele levava até atingir essa estatura? 12 anos menos tempo que um ser humano O que estamos aqui a ver é como se o mesmo T-rex fosse várias espécies ao mesmo tempo imaginando que o T-rex fosse à escola todos os anos quando passavam as férias grandes aparecia com uma altura completamente diferente Então vou passar-te as férias e vou passar-te em frente Ao contrário do que acontece com os seres humanos há aquele fenómeno em dúzia de meses cresce muito mas normalmente só acontece uma vez ou duas o T-rex acontecia todos os anos durante 12 anos Uma coisa que por acaso agora fizeste foi essa comparação antropomófica tens de sempre fazer uma comparação com o ser humano ou algo que seja próximo ao ser humano A cena que as pessoas esquecem que o ser humano comparado com outros primatas por exemplo os chimpanzés somos uma espécie neoténica ou seja somos uma espécie que tem características que normalmente só encontrarias em crianças ou em jovens dos outros grupos Olha os cães por exemplo os cães já lhe digo já eu adoro cães mas em termos evolutivos os cães são das coisas mais esquisitas de sempre basicamente uma criatura que tornou-se submissa para estar connosco desenvolveu laços connosco evoluiu connosco ao ponto de que agora nós temos campanhas que não nos podemos deixar lá fora porque agora há uma porcentagem tão grande de cães que não conseguem sobreviver sem o ser humano que eles literalmente existem só para estar connosco de uma maneira ou de outra e é uma coisa que a mim faz impressão eu adoro cães mas tipo para mim um animal é uma coisa que consegue sobreviver sem precisar do ser humano quando tu chegas ao ponto em que um organismo precisa do ser humano para sobreviver é traumatizante para mim só mostra o nosso poder enquanto não como organismo mas como força seletiva uma pressão na natureza o cão provavelmente é aquele animal em que se nota mais a mão do homem as várias experiências que o homem fez no cão as várias espécies as várias raças as várias raças de cães criou vários monstros acho que a palavra é bem aplicada são fofinhos mas é também esse problema da estética o ser humano gosta muito de olhar para a estética do animal e separar os animais que são mais fofinhos mais bonitos são geralmente que são em vez de extinção um animal que seja feio vai sobreviver porque o ser humano não tem interesse num animal feio nós vemos as vaquinhas como fofas vemos porcos como fofinhos mas se nós quiséssemos realmente investigar alguma coisa para termos o melhor carne possível ok há animais que enganam estou a pensar no caso do golfinho para o homem típico parece uma criatura fofinha mas ele no seu habitat é temido por tubarões não, não, não eu vou-te explicar uma coisa eu sou uma pessoa que porque ando a estudar animais não como por exemplo alguém que está a trabalhar nos jardins lógicos em conservação mas tipo comportamento e biologia animal eu detesto golfinhos detesto coalas e detesto pavões e estes são animais que as pessoas normalmente associam com coisas que têm de ser quase como protegidas um golfinho é um abusador sexual na natureza um corvo é racista para outros corvos um pavão é um animal que literalmente só existe para a atração sexual e os coalas ao meu Deus ok coalas são animais que para mim não deviam existir porque a anatomia deles é simplesmente estúpida é a coisa mais ineficiente possível já agora isto é uma coisa que se alguém ainda tiver a prestar atenção a esta parte do podcast há uma vez vocês virem um vídeo de uma pessoa ser totalmente virtuosa com uma compaixão a oferecer uma grafa de água um koala escrevam-me nesse comentário que tu és um atrasado mental eles não bebem água um koala se beber água de uma grafa ganha pneumonia eles têm de retirar água dos eucaliptos por uma razão porque a única maneira é que eles têm de absorver água se tu deses uma grafa de água de um koala ele vai morrer de pneumonia talvez com um ineficiente é isto para fazer uma opção para salvar um animal ok há dois fenómenos é a questão da ineficiência do koala e a relação minada com o homem o homem às vezes vai com o sentimento de ajudar e depois só atrapalha história da humanidade com a natureza não sei se foi na Rússia já não me lembro era um urso já não sei se era pardo se era polar eu sei que era um urso e afeiçoou-se com uma família era como se fosse um cão basicamente só que depois o urso um dia saiu foi ter à casa de outra pessoa e a outra pessoa não tem de saber que o urso é amigável tu vês o urso se aproximar e depois correu mal assustou o urso o urso assustou-se essas pessoas morreram ou seja a pessoa quis ajudar o urso mas só complicou o urso por norma tal como a maioria dos animais afasta-se do ser humano esse contraste dos animais com os cães é isso que eu estava a tentar quando tu tens uma campanha porque estes animais não sabem sobreviver não sabem conquistar comida não sabem procurar comida sem terem um humano por perto opá não é algo que te deixa perplexo dessa perspectiva tipo isto não é um animal isto é quase como é um organismo é vivo mas podemos ainda contar com um animal se não consegue sobreviver sozinho agora lembrei-me do isso eu adoro cães eu adoro é sério eu adoro cães mas isto deixa-me sempre com uma com uma perspetiva tão nihilista em relação a cães tipo se o ser humano desaparecer só 10% dos cães é que vão sobreviver eu acho que sou mais generoso depende dos cães porque voltando àquela ideia a natureza arranja sempre forma um bulldog francês coitado dá dois passos fica a arfar o que é que ele vai apanhar lembrei-me aqui de um episódio em que em Nova Iorque haviam ratos muito grandes e ratazanas muito grandes e depois criaram uma espécie de brigada de gatos só que os gatos tinham medo dos ratos se queres saber de uma ratazana gigante por acaso vou colocar para a paleontologia se vocês querem saber o que é que é ratazana gigante procurem nas ilhas baleares aqui no Mediterrâneo nós tínhamos ratazanas e coelhos gigantes estás a dizer temos ou tínhamos? tínhamos tínhamos há um fenómeno na biologia que se trata de gigantismo e meninismo uma coisa engraçada que é animais normalmente são pequenos no continente ficam gigantes nas ilhas porque há falta de predadores e conseguem-se adaptar mais depressa a buscar alimentos mas animais grandes no continente ficam pequenos como é o caso dos elefantes anões que antes tínhamos nas ilhas e até recentemente uma coisa engraçada que são os dinosserontes anões e eu estou dizendo isto é engraçado porque estava a falar com um amigo meu no laboratório e na altura ainda não havia não estava confirmada a existência de dinosserontes anões e eu dizer epá já imaginaste que dinosserontes anões uma pessoa chear à ilha pela primeira vez e ver dinosserontes do tamanho de golem de trivers e o dinosserontes pensar que aquilo é um predador correr e dar cabo da canela era uma arma perfeita para destruir canelas algo semelhante a um pônei? já um rinosseront também de um pônei agora imagina o que é agora imagina o que é três meses depois eu ter razão não se quer as coisas assustadoras coisas bizarras ou assustadoras mas antes de irmos para aí antes que me esqueça esta pergunta se calhar está na fronteira entre aquilo que chega ao mainstream tu és a pessoa certa para nos dizer se isto é verdade ou não um pouco à semelhança do Parque Jurássico de vez em quando surge uma ideia ou uma notícia de que alguém está a tentar trazer à vida várias espécies uma das espécies mais citadas é o mamute é algo que podemos esperar ou é uma farsa? opa agora vamos um bocado para a paleogenética a paleogenética o que eu tenho para dizer é teoricamente animais que morreram até há dois milhões de anos atrás não os podemos trazer de volta o problema é que muitos destes animais não temos a mãe a progenitora adequada para os trazermos de volta por exemplo uma preguiça gigante que morreu há estou falando para esses gigantes quando digo gigantes é também de elefantes como é que vão separir uma preguiça gigante com as preguiças que nós temos atualmente é preciso uma incubadora artificial agora o problema dos mamutes é que ainda por cima agora há esta coisa dos mamutes como uma forma de travar o aquecimento global ou as alterações climáticas conta aqui uma coisa as florestas gigantes de coníferas que há na Sibéria são resultado da extinção dos mamutes e atualmente até há um programa de conservação ou de restauração ambiental para assim dizer que é o Parque Pleistoceno que está a ser feito por um maluco na Rússia que está a trazer de volta a megafauna ou seja animais de grande porte que estão agora extintos de volta para a Sibéria porque uma das ideias é por exemplo os animais ao andarem na neve estão a espalhar a neve para tornar a terra mais fria o sol fica mais frio se a neve for mexida do que em vez de empilhar e a cena dos mamutes é eles trazerem volta os mamutes para comerem essas florestas para que o sol fique outra vez frio para a neve não ficar nas árvores há vários problemas aqui de ética eu como paleontólogo adoraria trazer animais de volta extintos nem que fosse só para chutar só que pensem nisto de uma forma de ética é correto trazer-nos volta uma espécie que está extinta no caso dos mamutes houve tanto o fator de alteração climática como do ser humano só para saberem animais extinguiram-se mais para alterações climáticas desde a ultimidade do gelo na Austrália na América do Sul e na Europa enquanto que na Ásia e na América do Norte e provavelmente em África foi mais pela ação do homem e isto aqui é uma fantasia minha é daquelas coisas que adorava fazer como obra literária se eu ao menos soubesse escrever alguma coisa decente que é uma ideia de trazer os mamutes e estes animais e dar uma segunda oportunidade em Marte é aquela coisinha tipo ok Marte segunda oportunidade vamos também dar segunda oportunidade a estas espécies extintas estás a ver? imagina mamutes em Marte pelo menos no caso do mamute não é uma impossibilidade assim tão distante volta a repetir pode ser trazido de volta é só uma questão de meios neste momento meios de financiamento e de ética mas a ética como sabes normalmente não anda a par do dinheiro sim mas pensando isto de forma logística porque é que tu irias gastar dinheiro a trazer de volta mamutes onde é que está o dinheiro que ias lucrar com o mamute tens de ter manutenção de um animal e mais é um animal que não vai saber sobreviver na natureza porque é um clone outra coisa é que não é um clone perfeito vai ser sempre um híbrido da mãe e a ideia é criar várias gerações desses híbridos até termos o mais perfeito possível até chegamos ao 99.9% mas vai haver sempre um 0.1% sim sim sempre a respeito a respeito da idade do gelo falámos dos representantes portugueses no campo dos dinossauros e da idade do gelo em portugal há assim algum representante ok a idade do gelo nós temos há pouco tempo foi recuperado ossos de urso pardo numa caverna mas se queres material um bocadinho antes da idade do gelo mas depois da época dos dinossauros isto é uma história engraçada o Isqueté em Lisboa tinha uma coleção de material de há 5 milhões de anos atrás apanhado na Zambugeira ou em Zambuja não me estou a lembrar agora muito bem e foi levado para o laboratório e lá dentro nós temos material de hienas girafas cavalos crocodilos e de um rinoceronte gigante em Portugal não é o elosmaltério nem o rinoceronte lanudo o unicórnio sibiriano não e por falar nisso saiu há pouco tempo um artigo controverso a dizer que não havia maneira nenhuma de haver aqueles chifres gigantes que eram um chifre pequenininho agora esse não não é mas agora nós temos um chifre pequenininho mas se quiser saber de um unicórnio a sério que houve na natureza existia uma espécie de vaca de vaca que tinha um chifre que era literalmente curvado e acho que essa é uma espécie que nós vamos ter de um unicórnio mamífero esta pergunta não sei se se faz sentido mas desses animais desses representantes da idade do gelo quer dos dinossauros havia assim algum animal que pudéssemos apelidar de gênio no sentido o gênio da matança uma predadora formidável daqueles hoje nós pensamos sei lá no tubarão branco na orca talvez no cachalote o predador perfeito é o primeiro 420 milhões de anos atrás as primeiras plantas foi a 480 milhões os tubarões ainda estão cá eles são perdados a nossa sorte é que eles só estão na água se eles conseguissem já já se eles conseguissem uma experiência minha que eu tive em mestrado que eu estive a dissecar a cabeça de um tubarão para retirarmos os dentes para fazermos um trabalho para mestrado eu usando luvas de malha e um canivete eu fiz com um canivete agora não conseguisse cortar nada porque a pele deles é literalmente dentes e eu com uma luva de malha fiquei com cortes na mão aquela boca é músculo é pura força eu com o tamanho que tenho tive que suar para abrir a boca deles suar durante uns bons minutos para manter a boca deles aberta já estavam mortos na altura mas a força nos músculos é tão forte mesmo depois da morte que eu preciso de suar para abrir aquilo que figuras é que adicionavas aos tubarões distintos assim predadores perfeitos mesmo epá bom os felinos são um bom exemplo a ser que normalmente nós pensamos em ursos mas ursos não são tão bons predadores como isso são bons cracodilos eu vi um documentário não sei se o número é real ou não mas acerca do ursopolar e a eficácia dele era para aí sei lá uns 8% uma coisa assim do género aquela ideia de que é um predador fantástico falha bastante falha mesmo muito sim sim mas a cena é que é sempre assim nenhum predador opá quando nós dizemos predador perfeito é aquilo que falha menos queres um predador perfeito é o louvo a Deus o louvo a Deus é o predador perfeito ok isto aqui pronto estou a falar sem saber das imagens que tem cá na cabeça e o perfeito é claro que é inatingível e depende de vários fatores mas o leopardo parece-me um felino não mas há um parecido não é o leopardo é o jaguar para mim é o jaguar porque apesar de ser pequeno ele é um bom nadador pois é exatamente isso que eu ia dizer os bacilares dele conseguem destruir um crânio de um caimão só acho que é que é um felino um mamífero conseguir ter dentes e uma mandíbula tão forte e conseguir ser tão adaptável consegue matar caimões eu vi exatamente isso com o leopardo a atirar-se para o rio para matar um crocodilo isso não foi um jaguar quando pensamos no rei leão no rei leão e no rei da selva não sei se sabes mas na Europa já não sei dizer o século mas esta questão do do rei dos animais atribuído ao leão sabes qual era o animal o antigo rei era o urso não sei se foi ali pá no século XV ou XVI quando havia muito urso na Europa mas depois foi destornado pelo leão há um livro de um historiador ele tem uma coleção de livros chamado Preto à Volta das Cores e depois há um capítulo onde fala nisso o urso se posso só dar uma curiosidade diz o último urso registado em Portugal tipo nativo mesmo um bocado de Portugal foi morto acho que foi na zona de Leiria ou de Aveiro e foi no reinado de Dom Nuno e há registros dessa caçada achas possível que o urso retorne porquê não? achas que tem um habitat indicado para ele prosperar? já viste no interior de Portugal já viste no interior de Portugal o problema vai ser com a comunidade com populações mas isso é o mesmo que o lobo ibérico mas o lobo ibérico também está a voltar hoje agora antes de passarmos para o próximo deixa-me só dizer isto é a conservação de animais destes programas de conservação de animais as pessoas andam agora muito viradas para o negativo das espécies estarem a desaparecer das espécies estarem a diminuir eu só vou dizer isto como paleontólogo e como pessoa que também adora animais isso iria acontecer eventualmente mas se vocês querem boas notícias ou querem ver programas que querem contrariar essa corrente há um muito bom que eu ando a seguir que é o Reverse the Red que acho que é pela WWF ou pela ICZN não me estou enganado eu posso estar enganado mas eles publicam quase todas as semanas uma história de conseguimos repopular estes animais estes animais este animal que está via extinção pôs ovos e estamos a fazer tudo para que os ovos eclogam todos nem tudo na natureza são más notícias os cifres corais estão a voltar os cifres corais numa altura em que a gente está a dizer que os oceanos estão a morrer estão a voltar em força porque não se esqueçam que estes dados são publicados no ano X mas foram os dados que foram todos colhidos nos anos anterior a isso e muita coisa pode ter mudado é muita coisa má continuo a dizer temos de limpar o lixo temos de ter cuidado com aquilo que matamos mas nem tudo é uma má notícia pensando em Portugal que falaste nos lobos e há pouco falámos no javali qual é o animal que falta aqui neste jogo? é assim do ponto de vista do javali está ótimo não tem ninguém acima dele Portugal como está atualmente precisamos de mais aves e de mais répteis bom vamos cá ver mamíferos grandes o pessoal gosta de sempre pensar nos animais mas não se esqueçam que talvez o mais importante é que eles estão abaixo disso e há muitos animais por exemplo Portugal não tem muitos répteis o camaleão está em vez de extinção no algarve falando em peixe temos o cavalo marinho há muitas aves olha por exemplo as cegonhas estão agora a voltar agora nós temos abutres temos aves de os condores e os abutres a voltar nem sempre é pensar no animal que é grande no animal que tem de ser grande porque vai salvar é normalmente o pequeno é aquele bichinho pequenino que vai da origem a tudo olha os quilos eles estão finalmente a voltar ao interior ao centro de Portugal como há pouco disseste são a base tudo sem a base depois é impossível faz sentido não sei se é uma área que te interessa dos oceanos mas a questão dos abismos em que parece que as leis os animais tornam-se bizarros se pensarmos que isto tudo foi criado por Deus foi onde ele já estava ou desinspirado ou então inspirado ao máximo nada tem a ver com nada ou deixe o diabo criar lá o que sim, sim, sim pensando no peixe de diabo por exemplo já reparaste quando nós pensamos em criaturas abissais nós pensamos sempre em criaturas gigantes ou tamanhos inimagináveis isso é por causa de uma razão já porque existe um fenómeno que se chama gigantismo abissal porque se reparares no mar em ambientes amarinhos tens sempre animais maiores do que ela me vê estrias em terra que é também um bocado por causa da pressão da gravidade mas depois de crianças ok mas no fundo do oceano eu não tenho tanto alimento mas tenho menos pressão e por isso tens aquelas monstros quase lovecraftianos ou do Godzilla aquelas criaturas gigantes porquê? porque estes animais que não só foram feitos grandes para conseguir apanhar o maior número de presas são animais grandes e conseguem conservar a energia de forma bastante ineficiente uma lula marinha gigante teoricamente não tinha presas para comer no fundo do mar mas elas existem animais do abismo de cenas abissais eu continuo a dizer alguns naquele fundo do mar há um Godzilla alguns lá a nadar há um livro é à volta das baleias é um livro de ensaios à volta das baleias e há lá num capítulo em que há um registro é que entramos no campo da especulação mas segundo um parecer foi detectado um animal com um quilómetro opa a primeira palavra errada mas se quiser histórias bizarras há história há um relato de um submarino americano ou seja eles têm quase só a informação possível do que aconteceu divulgada de terem sido atacados por uma lula maior do que uma baleia e as marcas no submarino ainda existem eu não estou a lembrar do nome do submarino mas o facto de que este submarino existe e estão lá as marcas para provar epá assim não é um animal tipo Godzilla vamos dar aqui o Godzilla como exemplo porque eu adoro o Godzilla dinossauro radioativo por isso mas o Godzilla ainda é impossível existir terrestre por causa da força gravidade e do peso mas na água faz tudo sentido ele existir faz tudo sentido por isso se me disserem que existe um animal que tenha mais de 100 metros nas profundezas abissais eu não me espantava é improvável mas não me espanta um animal que te tornasse a baleia azul um animal de tal maneira grande opá há aqui uma diferença que é entre animal e organismo porque tens organismo maior que uma baleia azul acho que o maior organismo é uma floresta gigante na Califórnia eu gosto de fazer essa distinção porque animal enquanto um ser só e um indivíduo individual é a baleia azul mas se vamos a falar de organismo estamos a falar de pode ser várias coisas por exemplo não é uma alforreca mas é parecido com isso que chega a ter 60 metros de comprimento mas são vários organismos unidos num só depois há aquela floresta de Califórnia não estou a lembrar aquilo tem milhares de quilómetros de expansão e há raízes ser mito lenda exagero basta recuar um pecado não sei precisar a data não foi há muito tempo que se pensava que a lula gigante e a serpente marinha eram figuras mitológicas de repente descobriu-se que tanto uma como a outra existem sabes que não falando só de pinturas rupestres mas sabes que nós seres humanos vamos dizer da história clássica para a parte da história clássica ou até mesmo na altura da Mesopotâmia nós tínhamos registros de animais que agora estão extintos nós ainda temos registros de mamutes e de outros animais em tempos romanos estão lá estão inscritos nós sabemos que existiram e há outra coisa engraçada que é esta relação entre há uma vez ouviste falar do conceito de memória genética sim já ouvi para quem não sabe eu vou dar aqui uma repitulação é este conceito de que nos nossos géneros há alguns traços pré-definidos de aquilo que os nossos antepassados tiveram de passar e pode-se manifestar sob a forma de fobias por exemplo a nossa fobia de lagartos ou de coisas com escamas deve-se ao facto de que alguns dos nossos predadores eram repteis gigantes os nossos antepassados tinham ligado com repteis gigantes aliás há uma espécie de crocodilo que literalmente se chama o crocodilo verador de homens porque é sempre encontrado com restos humanos no estômago ai não não me digas que isto falhou outra vez não não falhou não falhou falhou estás-me a ouvir? estou a ouvir o crocodilo era uma das quatro espécies mais adoradas eram os gatos os cães os como é que é aquela ave? os íbis os íbis e os crocodilos era uma espécie de clubes de futebol e depois não sei dizer o nome do livro mas é um livro bastante antigo em que haviam quesilhas a gente ter esses grupos é como se defendessem não os gatos é que são bons não os gatos é que são bons é a tribo do gato contra a tribo do cão aliás contra a tribo do curcú é grande cena por exemplo estas histórias de criaturas míticas por exemplo serpentes marinhas como estavas a dizer eram na verdade ossos de baleia no meio do Egipto ciclopes era apenas o crânio dos elefantes anões que estavam nas ilhas e já agora não era só nas ilhas asiáticas os elefantes só para conste antes da tomada do ser humano por todo o planeta os mamíferos mais espalhados no mundo eram vacas leões ursos e elefantes estes quatro estavam em todo o lado não havia uma exceção à regra os últimos elefantes da América do Sul que foi o último continente onde eles apareceram os últimos duas espécies de elefantes que morreram na América do Sul morreram apenas há 20 mil anos então estás a dizer que a certa altura houve leões em Portugal sim há registros para saber mais ou menos quando é que eles desapareceram de cá há por volta dos 12 talvez 11 mil anos atrás isto sou eu a tentar me lembrar mas olha por exemplo outro exemplo a história dos aborígenes os aborígenes aquela tradição oral que eles têm a falar de criaturas míticas mas por os mostros o fóssil de uma criatura que morreu há pouco tempo que se extinguiu há pouco tempo e eles dizem ah este animal este é o bicho sagrado das nossas histórias por exemplo houve uma descoberta fizeram há pouco tempo de um dinossauro em que a calda parecia uma maçaneta dos aztecas só que este animal é de há 160 milhões de anos atrás e a minha cabeça pensa imagina o ser humano chegar à América do Sul encontrar um fóssil aquilo e pensar isto é uma arma dos deles nós temos de replicar para tipo a natureza inspirar a arte ou a cultura de um ser humano e por exemplo dragões há uma teoria de que os dragões é a memória genética nossa do ser humano de uma fobia dos nossos predadores que eram as aves rapina e os répteis talvez no fogo é aquele aglomerado todo numa só criatura o homem cruzou-se com os antepassados qual foi a outra ave que há pouco disseste? o casuar houve uma altura em que aves maiores que estas andavam pela terra o homem cruzou-se com esses exemplos tu nem te passa daquilo que nós tivemos de aguentar por amor a Deus os predadores também mas as maiores ameaças do homem os predadores do ser humano que por acaso é uma ideia para um livro que já pensei em escrever que é antropofagia que é quando um humano era presa tínhamos corcadilos gigantes podiam chegar aos 8 metros de comprimento tínhamos aves rapina que podiam ter envergaduras de asa até aos 3 metros tínhamos toda a espécie de felinos hienas ursos e Deus me acude cobras só para enumerar lobos sim havia lobos frais que nos odiavam o tigre de dentes de sabre é anterior a isso é felino é um felino ou é muito próximo disso mas é basicamente isso o ser humano teve de se aguentar contra todos esses animais estes são os carnívoros os herbívoros é outra conversa pois há aquela ideia que nós temos que os herbívoros são todos fofinhos olha por exemplo as zebras são hiperagressivas nós não conseguimos domesticar as zebras elas são hiperagressivas normalmente quando pensamos na zebras pensamos naquele animal inofensivo que é morto pelo leão mas se tu vires bem nas vezes em que o leão falha em caçar a zebra elas vão correr para procurar as crias de leão e espancam-nas até morrerem nunca vi nunca vi zebras e o balfol são um dos animais mais vingativos possíveis isso nunca tinha visto por acaso tem que procurar tem que procurar mas se queres animais esquisitos que o ser humano teve que coexistir posso dar-te aqui uns exemplos por exemplo na Austrália tínhamos um crocodilo terrestre totalmente terrestre que era uma mistura de crocodilo e urso de 6 metros de comprimento como podes imaginar sobreviver com eles não foi fácil tínhamos nas ilhas baleares este é dos animais mais esquisitos e se extinguiu-se há menos 10 mil anos atrás uma e vou dizer isto devagar uma cabra que vivia nas ilhas de Menorca e Mallorca de Espanha que tinha os olhos virados para a frente como os carnívoros porque os herbívoros normalmente têm esse lado tinha incisivos gigantes ao ponto de sair da boca e tinha chifres enormes era basicamente sangue frio era um mamífero de sangue frio parece que nada faz sentido nesse animal já para um facto tivemos de lidar com preguiças gigantes tivemos de lidar com marsupiais que mais assim com o rinocerone a preguiça gigante padecia do mesmo mal da preguiça atual era lenta? ai não 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 estamos a falar de um animal só para teres noção estamos a falar de um animal podias chegar aos 6 metros de comprimento umas 4 da altura que possivelmente era homnívora ou seja também comia carne então falo de uma criatura que ao hibernar fazia buracos até 8 metros de comprimento e estão-se agora descobertos na Amazónia com carcaças mumificadas de preguiças gigantes é uma coisa que mete medo o mundo do homem nessa altura não era nada famoso não é nada famoso mas nós sobrevivemos nós resistimos nós fomos resilientes e estamos onde estamos por causa disso imagina a alegria quando o homem descobriu com fogo dava para assustar e dava para fabricar armas e essas coisas assim imagina tudo isso foi menos de que saímos da África várias vezes mas o ser humano como homo sapiens surgiu há menos de meio milhão de anos atrás menos de meio milhão de anos atrás a nossa espécie como é atual hoje começou a fazer isto tudo a nossa história é curtíssima e exponencial olha-me que uma coisa que em paleontologia nós gostamos de fazer é tipo estava a fria de ver como é que o passado pode influenciar o futuro porque é ciclo porque é repetitivo e uma coisa que nós seres pelo menos paleontologia nós gostamos de ponderar é fazer uma coisa que se chama zoologia especulativa que é basicamente vamos criar aqui um cenário hipotético e ver com base no que aconteceu no passado como é que os animais evoluíam para o futuro e como é que a terra evoluíam para o futuro uma coisa que as pessoas talvez não saibam é que a África ficou isolada do resto do mundo durante 30 milhões de anos no mínimo todos os animais que estão em África são um grupo de mamíferos deles próprios porque surgiram lá e ficaram lá isolados o tempo inteiro Índia Madagascar e Austrália eram dando-se um super continente gigante que depois foi-se separando o planeta continua a mudar no futuro o que eu posso dizer é olha uma das previsões que toda a gente está a começar a concordar é que a África vai-se separar a zona da Arábia Saudita é aquela Península Arábica e o resto da África vai-se separar para criar um novo oceano há muitas outras coisas mas olha por exemplo no passado estás a ver aqueles países ex-União Soviética tipo Letónias Polónias tu estavas a dizer que tudo é cíclico estás a dizer que num futuro muito distante há a possibilidade de surgir um cenário semelhante a uma nova Pangeia tudo se juntar novamente é o consciência atual vai-se juntar só não sabemos como é tipo sabes o Ouroboros da alquimia daquela cobra que se come a si própria sim 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 é basicamente isso que vai acontecer não mas por exemplo olha uma coisa engraçada que acho que as pessoas também não sabem eu estava a falar daquela massa de terra entre o Reino Unido e a Dinamarca e talvez a Noruega o que as pessoas não sabem é que até há pouco tempo atrás esses países que eram ex-União Soviética aquilo era um lago gigante esse espaço todo era um lago gigante onde viviam baleias de 3 metros de comprimento baleias anãs já pensaste tipo o mundo muda de tal forma mas nós seres humanos lutamos para alterar as coisas mas quando a mudança vem realmente nós fazemos um estudo para nos mantermos constantes do lago da Escócia o lago Ness eu já fui e a minha teoria é não é um dinossauro mas é uma foca leopardo gigante a foca que estás a dizer existe atualmente? existe atualmente só que como estava a dizer por exemplo as focas temos isto fóssil muito fraco mas o que é que me impede de dizer bom há a possibilidade de nos termos escapado alguma espécie que evoluiu nos mares no Atlântico Norte e que ia para o lago Ness nem que fosse só para reproduzir ou para caçar porque vamos cá ver uma foca leopardo se tu fores ver uma imagem à net de um foca leopardo e pensares mais ou menos como é que é um morselo que nece ele encaixa-se em tudo só falta o tamanho coisa mais lógica para mim e que faria mais sentido porque não te esqueças que estes animais uma foca subiu a meia idade do gelo um réptil marinho não essa é aquela especulação mesmo como é que eu ia dizer estratosférica há alguns no mundo ainda existir uma comunidade de dinossauros sabe como é que se chama essa comunidade? aves todas as aves são dinossauros mas em todos os dinossauros são aves devido à avaliação muitas espécies de baleias desapareceram estão em vias de extinção por acaso tipo baleia opa percebo que animais marinhos é um bocado difícil de avaliar mas olha que atualmente só há duas espécies só há uma espécie que foi considerada de baleia extinta por causa de caça que foi uma subespécie de baleia cinzenta agora o que se passou foi tivemos aquele golfinho chinês que morreu mas que aparentemente talvez haja uma pequena comunidade ainda lá a nadar só que coisas da China é um bocado difícil de saber se é verdade ou não não quer ser mau para os chineses é só para o governo deles e depois temos a vaquita que opa a vaquita é um bom exemplo de quando a massa populacional a voz do povo interfere com programas de conservação e estraga o plano de toda a gente porque não eu vou-te explicar o rinoceronte negro e a vaquita tinham sido propostos para um programa de conservação que era retirar todos os animais possíveis meter-los num local e esperar 20 ou 30 anos de reprodução para mandá-los de volta para a natureza os ambientalistas não gostaram disso e agora essas espécies estão oficialmente extintas ou pelo menos a vaquita já está funcionalmente extinta porque no local onde elas normalmente existem em vez de haver patrulhas e proteção deixaram-nos viver como era suposto e agora só restam 10 exemplares se calhar menos as pessoas têm esta ideia de que o zoo é uma prisão meu Deus vocês não fazem a mínima ideia do quão essencial os jardins lógicos são se não fossem pelos jardins lógicos nós não teríamos certas espécies de tartarugas gigantes da Calápagos não teríamos o último cavalo selvagem e não teríamos várias espécies mamíferos de grande porte e a realidade é que se não for por estes jardins lógicos por estes programas de conservação se calhar não iremos ter muitos mais animais e no futuro toda a gente agora está com medo dos ursos polares os ursos polares estão a aumentar estão a ir para o Canadá estão a se adaptar pessoalmente de animais que tenho medo que entre em extinção são os anfíbios as hienas as girafas e algumas espécies de répteis porque esse é que ninguém está a prestar atenção mas estão a desaparecer em grande número por vezes depende também um pouco até do marketing não é que o animal tenha culpa mas o marketing do animal há pouco falaste do koala há pouco falámos do golfinho e há certos animais que beneficiam de um certo estatuto e outros que são completamente relegados para segundo ou terceiro plano mas assim não é eu não penso em animais de uma forma estética eu penso em um animal da forma objetiva e da forma mais não quero dizer apática mas a forma mais funcional este animal tem que entrar em extinção porque ok isto é estúpido porque é que ninguém está a ajudar mais porque as pessoas não acham fofinho uma girafa é fofinha mas aparentemente não há a espécie com um elefante não é tão fofinha assim porque a girafa também é danada é mais manso que uma zebra posso te garantir por acaso isso das zebras desconhecia completamente assim que acabarmos a conversa vou dar dois exemplos de mamíferos que é inesperado o comportamento deles os rinocerontes são super amáveis são super afastados eles são um cão gigante com chifres meio cegos eu já vi muitos comentários e parece-me que eles realmente são mesmo miúpes confundem carros com parceiras mas quer saber um animal que a gente pensa que é fofinho que é querido podes fazer festinhas e é talvez os animais mais agressivos possíveis os tapires os tapires são animais hiper agressivos são animais solitários e a única vez que os vejo em grupo é quando é mãe com umas crias e as crias são mandadas fora quase no primeiro ano porque os tapires o detestam-se uns aos outros aliás o último incidente que houve de um ataque de tapir a um ser humano que eu me lembro foi num jardim zoológico de Dublin em que uma rapariga conseguiu meter o braço na vedação e o tapir arrancou-lhe o braço à força o tapir não largou até arrancar o braço à pessoa ele era para matar o tapir é o que? é tipo imagina parece um porto mas tem uma trombinha pequenina preto estou a ver realmente a imagem que eu tinha dele era que é um animal mais ou menos amistoso não posso procurar na internet à vontade é dos animais mais hiper agressivos para o ser humano e para outros animais eles testam tudo à volta deles por acaso eu engano normalmente esse título se calhar vais desmentir-me mas para as massas um dos animais mais agressivos é o hipopótamo ah é verdade é verdade se um hipopótamo quisesse matar eu não tinha hipóteses eu morria tu não consegues correr contra um hipopótamo tu não consegues nadar contra um hipopótamo tu não tens força para aguentar um hipopótamo se o hipopótamo quer ver morto ou tu arranjas uma maneira de voar ou morres é verdade a fama do hipopótamo é recida é recida e ao ponto que eles até são canibais isso esconhecido em certos machos é a agressão e a testosterona é tanta que eles não ficam satisfeitos em matar o adversário eles têm que o comer e acho que é uma boa forma de terminarmos quando quiser a gente conversa outra vez falámos aqui de coisas mais gerais espero que tenhas gostado da conversa ah eu adorei eu adorei se qualquer malta queira tirar dúvidas comigo em relação a esta cena para a história e para a oncologia é só é só me contactar é só me mandar a mensagem estou sempre disposto a tirar dúvidas na malta é só me mandar a mensagem